A novidade chegou em Porto Velho na última semana com um curso de 5 dias, que ensinou a técnica da construção do barco para moradores de Jaci Paraná. O curso foi ministrado pela empresa OAK Soluções Ambientais, contratado pela Santo Antônio Energia. O curso orientou com relação à importância da reciclagem, ensinou a coletar as garrafas e cortá-las em filetes, proporcionando a construção de cestas para lixo, cadeiras e sofás. Mas o ponto alto das aulas foram os ensinamentos de todo o processo que envolve a construção do barco, que também utiliza madeira e motor. E por fim, o Jacipete 1 e o Jacipete 2, que são os nomes dos barcos, receberam o licenciamento junto à marinha. Finalmente ganharam as águas do rio Jaci ao som de muitos aplausos. Alguns alunos fizeram questão de dar uma voltinha, acompanhados dos professores e do engenheiro naval.